Uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, de origem humilde, que nasceu numa cidade muito pequena, tem muitos irmãos e um talento único. E aí, já sabe de quem que eu tô falando? Esse vai ser o desafio de cinco pessoas aqui no palco, descobrir o artista que está aqui atrás. Mas só um vai levar o prêmio de 10 mil reais pra casa. Você não pode perder a estreia do De Quem É Essa História. Hoje, a Hora do Faro.